Tá aí os pilotos já perfilando, o Vitor Perrucha que vai largar na primeira posição nessa bateria, então vamos acompanhando hein, faltando agora menos de dois segundos pra começar, as luzes vão se acender nesse momento, tá aí a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e eu posso dizer galera que começa a segunda bateria, você vai acompanhando nesse momento, os pilotos estão largando, vai aí começando as primeiras disputas, as primeiras emoções, tudo aí pra você nesse momento, você agora vê essa imagem aí dos pilotos fazendo a curva, tudo ok? Tudo certo, tá tudo tranquilo, tem piloto que quase escapou, tá aí o Vitor Perrucha vai se manter na primeira posição, tá tudo tranquilo, tá tudo ok aqui nas primeiras, olha, por enquanto a galera vai largando muito bem, tá aí o Vitor Perrucha já apertando o seu ritmo, já tentando abrir aí com relação ao Cláudio Dionísio, aí os pilotos, as férias vão passando tudo tranquilo, nenhum incidente até agora, tem que ser destacado isso aí, você vê aí os pilotos passando, todo mundo na boa, aí o Vitor Perrucha passando, pilotou todo mundo agora aí na freada, pra vir aí disputar, todo mundo querendo o seu lugar só, ó, mas tá todo mundo se respeitando aí, olha aí que bela largada, que bela primeira volta, olha, mas só foi falar, só foi falar, tem jeito de vir no mundo ao contrário, o Vitor, o Vitor, via o mundo ao contrário, mas aí já ajeitaram ele na pista e agora volta, perde várias posições, mas vai aí se mantendo, hein, aí o Vitor Perrucha, e agora sim, voltamos por enquanto aí a Feli largou na frente, vai se mantendo na primeira posição, vai aí tentando apertar o seu ritmo, vai com tudo aí pra tentar vencer essa segunda bateria, hein, lembrando que ele parou na primeira bateria, né, optou por essa estratégia e por isso aí fica desobrigado a parar na segunda bateria, hein. O Claudio Dionísio também, o Felipe Fernandes, piloto da HPR, os três primeiros colocados, olha, já vou se destacando bem, o Alexandre Cunha é o quarto, o João Marcelo é o quinto, sexta posição, o Gelson Neto, olha o pelotão que vai se formando aqui, hein, olha o trezinho do Gelson Neto, hein, já tem piloto botando de lado, vai ser o Bex, o Serafim, já teve o posto, será que vai na freada, será que vai na freada, você vê que tem um trio wide praticamente na linha, o João Augusto, olha o João Augusto se aproveitando, não quis nem saber, foi astuto, foi, muito ousado e faz a ultrapassagem, sexta posição para o piloto, olha, o homem encontrou espaço onde não tinha, hein, pela ultrapassagem, uma dupla ultrapassagem, o piloto fez nesse momento, e ativa o posto aí, o Gelson Neto, já tentando se desvencilhar de todo o assédio com o Gabriel Peck, ele vem exercendo nesse momento para cima dele, hein, vai tentando se segurar, olha que corrida emocionante, olha aí o Lourenço Rotti já batendo porta a porta com o Lucas Mundo, vai fazendo a ultrapassagem, 11ª posição para ele, mas olha o Lucas Mundo tentando mergulhar para o dentro, mas o Lourenço Rotti se mantém aí na 11ª posição, e olha o 3zinho aí, olha o 3zinho do Lucas Mundo, hein, trazendo o Victor Hugo Coelho, trazendo o Murilo Leonel, trazendo o Victor, e é os pilotos, eles que foram muito bem na primeira bateria, lembrando que vão ter que parar, hein, lembrando que a janela de pit stop começa no minuto 15, né, regressiva até o minuto 5, então eles terão 10 minutos aí para efetuarem as suas paradas obrigatórias, aí o Bex, o Serafim, o 16º, 17º, o Gustavo Frigotto já vindo aí para tentar brigar com o piloto por essa 16ª posição, e olha o Victor Perrucho que se cuide, porque o Claudio, o Dionísio, vem para cima dele, trazendo o Felipe Fernandes, hein, os 3 primeiros colocados, colados, literalmente no piloto que está liderando por enquanto, hein, o Victor Perrucho já está olhando para o seu retrovisor e já está vendo o carro totalmente verde para cima dele, é o chamado verde, claro, verde, limão e verde, marca texto, hein, e olha, o grande Felipe Fernandes vem do lado, vem do outro também tentando encontrar espaço, hein, querendo o seu lugar ao sol, e você agora aí, o Claudio Dionísio, ó, vai aí o Victor Perrucho mudando aí a linha do traçado para não permitir que o Claudio Dionísio pegue o vácuo dele, vem aí tentando o piloto da doblecar, se manter na primeira posição, não querendo dar margem para o piloto aí, e o Claudio Dionísio tenta ultrapassá-lo, teve um toque, teve um toque, teve um toque, toda prazer, e com isso quem assume a primeira posição é o Felipe Fernandes, olha, o Claudio Dionísio depois de ativado, está lá, dá lado com o grande Victor Perrucho, quem é que vai fazer a freada à frente, quem vai frear à frente, olha, o Claudio Dionísio no fair play, aparentemente, deixa aí passar a terceira posição para ele, hein, aí o João Marcelo sexto, trazendo o João Augusto sétimo, o Gelson Neto o oitavo colocado, e o Gabriel Peckley vem aí na sétima posição, o piloto da Bravo Racing, tem piloto fritando pneu, está indo um ritmo muito forte, o Claudio Dionísio é o terceiro, o João Marcelo é o quarto colocado, sim, agora nesse momento as posturas já foram realmente reestabelecidas, né, então, está aí o jogo agora sim atualizando, e o Victor Perrucho que a gente viu que na volta anterior levou um totozinho na traseira, perdeu, né, tração do carro, perdeu a primeira posição e agora vai aí na segundo lugar, hein, aí o Felipe Fernandes, o piloto da HPR que não tem nada a ver com isso, vai vir dando muito bem, já vai aí abrindo mais de um segundo e vem nesse momento para abrir sexta volta, hein, faltando agora menos de 15 minutos e 30 para acabar a segunda bateria, você vê aí o piloto pró, está aí, ó, todo mundo com o nome pró nos seus parabrisas, né, mostrando que eles são da categoria pró e vem aí o Victor Perrucho, o piloto da Tôplica em segundo, aí o Claudio Dionísio é o terceiro, quarta posição para o João Marcelo, trazendo o Di Carona também no seu ritmo, na mesma balada do João Augusto, piloto da Grip Racing, sexta posição para o Alexandre Cunha, sétimo vai aí para o Lourenço Rotti que vai liderando o trezinho do Lourenço Rotti, trazendo aí o Gelson Neto, o Fernando Passuzu, o Victor Hugo Coelho, o Felipe Papazizzi, o grande Lucas Mundo, olha, no trezinho do Lourenço Rotti, o maquinista é ele, hein, você vai ver, olha, o Gelson Neto, hein, está com mais velocidade, está com mais ação, será que ele ativa o push? Será que ele ativa o push? Não, está só no vácuo, hein, lembrando que o Lourenço está com 60 quilos a mais, e por isso que aí permite até a aproximação dos pilotos, o Lourenço está com 60 quilos a mais, porque é parte do regulamento que o líder do campeonato corra mais pesado, hein. Aí você vê nesse momento os pilotos apontando na reta aí, o grande Lourenço já ativando o push para vir nesse momento, abrir a sétima volta que já foi aberta há muito tempo pelo líder Felipe Fernandes, você vê agora nesse momento que o Gelson Neto já vai recebendo toda a pressão do Fernando Passos, o Gelson Neto errou a Xiguene com isso, vai perdendo nesse momento a oitava posição para o Fernando Passos, que faz outra passagem, vai aí assumindo nesse momento a oitava posição, está aí o Gelson Neto agora o nono e vai ter que ficar atento, hein, não pode detubear porque o Felipe Papazizes vem na décima posição, mas olha, o Felipe também tem que ficar de olho, hein, porque o Lucas Muno está literalmente embutido na traseira dele, o Murilo Leodel que foi o vencedor da primeira bateria também vem aí na décima primeira posição, já tem piloto parada, hein, aí o Vitor Pierre vem fazendo a Xiguene, o Gabriel Peckley vai fazendo a parada obrigatória, lembrando que tem até 5 minutos para os pilotos fazerem as suas respectivas paradas, e é por isso que tanto o Papazizes quanto o Gabriel Peckley vão aproveitando e fazendo aí as suas paradas, o Vitor Hugo Coelho que também foi o segundo colocado na sua bateria, na primeira bateria vai também optando para o Pará, trazendo o Gustavo Frigoto, a galera vai nesse momento inaugurando aí as suas paradas obrigatórias, aí você vê que agora o Felipe Fernandes já abriu, meus amigos, mais de 4 segundos com relação ao Vitor Perruch, hein, vai muito bem, obrigado aí o piloto da Ross Powell em Motorsport, hein, tá aí o Vitor Perruch também já abre bem na segunda posição, vai se consolidando para pelo menos pegar essa vaga no pódio, tá aí o João Augusto terceiro colocado, mas tem que ficar atento porque meus amigos que estão acompanhando conosco aqui na tela da Lengua Map, olha o trezinho do João Augusto, hein, trazendo o João Marcelo, trazendo o Alexandre Cunha, o Lourenço de quebra e olha o Fernando Passos também pode sonhar com isso, hein, e olha, será que teve piloto que distacionou? Eu estou tentando ver, não, olha aí o Alexandre Cunha, tem que se manter, já está mandando aí do lado do circuito porque ele não quer permitir que o Lourenço Rotten pegue no vácuo dele e ele atreva o punch, não quer permitir a aproximação do piloto da Cunha, com isso vai tentando se manter na quinta posição, mas olha o Lourenço, vai disputar na freada por dentro, passa na boa, passa bonito, foi impetuoso, quinta posição para o Lourenço, hein, bela ultrapassagem do piloto da Cunha que já vai se permitir agora tentar chegar para cima do João Marcelo, hein, aí você vê que ele vai fazendo ultrapassagem para cima do retardatário, o Fernando Passos tem dois pilotos da WW atrás dele, hein, o Fernando Passos que luta e porque tem WW, WW atrás dele, hein, o retrovisor do Fernando Passos literalmente está cheio de W nesse momento, é o piloto que está na sétima posição, vai fazer uma ótima segunda bateria por enquanto, hein, aí o Lourenço agora vai fazendo também a sua parada obrigatória, por isso vai perder várias posições, você vê aí o Vitor Bière, Lourenço nos boxes, e aí voltamos com o líder da corrida aqui, olha, meus amigos, já abre cinco segundas, hein, seis segundos e bem, vai muito bem, obrigado aí o grande Felipe Fernandes liderando com sobras nessa segunda bateria, hein, aí você acompanha agora que o Vitor Perruch, o segundo colocado, vai tentando se aproximar aí do retardatário para colocar uma volta nele, terceiro colocado o João Augusto aqui, olha, vem aí agora um pouco mais atrás do Fernando Passos, eu estou tentando encontrar aqui o João Marcelo, eu acho que o jogo bugou porque não está mostrando o João Marcelo na quarta posição, então vamos esperar isso ser reestabelecido, hein, você vê aí o Fernando Passos, piloto da Grip Race em quarto, trazendo o Gelsonete em quinto, você vê agora que o Moreno Leandé faz a ultrapassagem para cima do Lucas Moura assumindo nesse momento a sétima posição, o Moreno Leandé é o que tem que parar, hein, vai ter que fazer a parada obrigatória, mas por enquanto vai fazendo uma corridaça e postregando a sua parada obrigatória, hein. Aí o Vitor Perruch, o segundo colocado, João Augusto, o terceiro, aí o Gustavo Frigoto e olha aí o Fernando Passos na quinta posição, vai sendo ultrapassado pelo Gelsonete, quarta posição, olha o Gelsonete subiu demais, distracionou, perdeu o controle do carro, o piloto é aquela coisa, pessoal, se você passar reto na chiqueira e você sobe naqueles bumps e acontece isso que ocorreu com o Gelsonete, hein, sobe demais e aí, meu amigo, vira literalmente passageiro, tem piloto brincando de rally, cruz olha o Alexandre Cunha, volta para a pista, caramba, porque isso aqui não é rally, aí o décimo segundo colocado, Vitor Bia, faltando agora nesse momento menos de 10 minutos, já passamos da metade da segunda bateria, hein, Péxio Serafim, aí o João Marcelo, que agora nesse momento é o nono colocado, décima posição para o Gelsonete, o décimo primeiro colocado é o Claudio Dionísio, décimo segundo para o Alexandre Cunha, foi o piloto que ele errou, né, voltou para a pista, aí o décimo terceiro depois da sua parada é o Lorenzo, décima quarta posição o Vitor no Coelho, que também já parou, décimo quinto o Gabriel Péxio, que vai ali tomando uma volta do Vitor Perrucho, décimo sexto o Gustavo Frigoto, Papazes é o décimo sétimo, e aí é na carona do líder, que meus amigos que vocês estão acompanhando comigo, já abre oito segundos com relação ao Vitor Perrucho, hein, vai passeando literalmente na segunda bateria aí, o Felipe Fernandes, hein, tá aí o Marcelo Eduardo, dizendo que tem que ver a estratégia da galera, o Zé Ricardo do Brick disse que o Goulinho passeou, realmente passeou e foi muito bem, hein, e olha o Vitor Perrucho, teve a batida aqui, eu não consegui ver que eu estava vendo aqui uma coisa, bate, se complica, mas ainda é o segundo colocado, mas olha, o Fernando Passos já está colado nele, hein, já vem colado nele aí, olha o Fernando Passos, se permitindo para brigar pela segunda posição, hein, trazendo o Lucas Moura, trazendo o João Augusto, trazendo também o Vitor Bielbeck, olha que trêsinho é esse, hein, o grande Vitor Perrucho que lute, porque olha, a vida dele não vai ser facilitada nesse final, hein, o grande Felipe Fernandes vai liderando com 17 segundos praticamente, meu amigo, então vamos para esse pelotão, que é o pelotão aqui, que vai determinar quem vai para o pódio nesse momento, hein, você vê que o Vitor Perrucho vai tentando aí se manter na segunda posição, mas está difícil, hein, está difícil porque o Fernando Passos se aproxima, trazendo o Lucas Moura, trazendo o João Augusto, trazendo também o Vitor Bielbeck, está todo mundo na mesma balada praticamente, que briga é essa que vamos acompanhar no final, olha o Fernando Passos aí levando um totózinho, mas está considerável, vai aí se mantendo na terceira posição, já teve batida, será que foi quem, 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 ninguém por enquanto, hein, vai aí todo mundo fazendo a chicane, o Vitor Perrucho vai mudando aí a linha do traçado, para não permitir aproximar do som do Fernando Passos, muda de linha uma vez, o Fernando Passos está de punch ativado na freada aí, o Vitor Perrucho vai se manter na frente, o Fernando Passos tentou com o punch, mas não consegue, vai trazendo também o Lucas Moura na terceira posição, vai trazendo o João Augusto na quinta posição, vai trazendo o Vitor Bielbeck, vai trazendo o João Massão, que pelotão é esse, meus amigos, que nós estamos acompanhando aqui, na parte final, e a imagem aérea que você vai vendo aí conosco, o Vitor Perrucho não quer dar margem aí para o grande Fernando Passos, não pegaram o vácuo dele, olha o Lucas Moura, olha o Lucas Moura, faz o mergulho por dentro, será que ele vai fazer, será que ele vai fazer, o justo lado da lado, você vai acompanhar nesse momento, que o Fernando Passos vai se mantendo na terceira posição, não permite que o piloto da Bravo Race faça a ultrapassagem, mas olha, o grande Lucas Moura tentou encontrar espaço, por pouco não ultrapassou, mas olha o Lucas Moura, já está ali, ponte ativado, já está com mais velocidade, já está com mais ação, está com mais apetite, por isso faz a ultrapassagem, faz a freada à frente, e com isso pega a terceira posição, está aí o piloto da Bravo Race, assumindo a última vaga do pódio, faltando agora menos de 7 minutos, para acabar a segunda bateria, que corrida emocionante, que corrida freada elétrica, nós estamos vendo aqui na segunda bateria da corrida, que nivela o parque, é a segunda etapa da estoque principal aqui, na tela da nossa Língua Map, trazendo toda a emoção para você. Vai deixando aquele like pessoal, obrigado aí para vocês, as 33 pessoas que vão acompanhando conosco a corrida, deixa aquele like, olha o João Augusto, olha o João Augusto, é a briga caseira da Bravo Race, vai passando pelo Fernando Passos, passou por dentro, passou numa boa, vai aí ganhando posição, e olha o Victor Pierre, e olha o Victor Perrucho se complicando, olha o Victor Perrucho vendo o mundo ao contrário, se complica o piloto da Duble Car, vai voltando nesse momento, mas está com todo o prejuízo do mundo, ele que chegou a ser o segundo colocado, e agora quem está nesse momento na P2 é ele, Lucas Moura, no piloto da Bravo Race, porque meus amigos, quem está com 20 segundos de vantagem, vai liderando com toda a pompa, e passeando sem dificuldade, é o Felipe Fernandes, então vamos retornar aqui, Lucas Moura é o segundo, mas olha, vem aí o João Augusto, a menos de um segundo dele, agora você vai vendo, que o Victor Bietti, que toma cuidado, porque o grande Fernando Passos, vem aí com tudo para cima dele, trazendo também o Gelson Neto de carona, o piloto da WW119, ativou o punch, tentou a ultrapassagem, não consegue, então vai se mantendo aí, na sexta função, perdão, tentando aí brigar nessa parte final, você acompanha comigo no cronômetro, porque agora a foto agora, menos de cinco minutos, é o último quarto da corrida, quem vai para o pódio, quem vai ser o segundo, e quem vai vencer, e olha o Fernando Passos, tentando no punch, e vai aí, olha o toque, que se complicou, Vitor Bietti recebeu, aí se complica, e agora cai para a décima posição, vai se complicando aí o piloto, e agora, nesse momento, Lucas, o segundo João Augusto, é o terceiro colocado, olha, tanto o terceiro, quanto o segundo colocado, também vão aí, se destacando de relação aos demais, o Fernando Passos, vai perdendo um pouco de contato, por essa briga, não pode, então, vai aí, pelo menos pintando, que Fernando, Fernando, Felipe Fernandes, Lucas, Boni e João Augusto, vão aí, sacramentando suas vagas do pódio, agora é claro, tem muita corrida pela frente, tem ainda, quatro minutos e cinco, e muita coisa pode acontecer, mas olha, vai aí, os três primeiros colocados, pelo menos agora, nesse momento, consolidando-se em suas posições, e olha o Bexon Serafim, olha para cima do Jalson Neto, passou direto, volta para a picha garoto, tentou aí, vai, perdendo posições, errou, passou direto na Chiquene, se complica, e vai perdendo posições, e agora cai para a oitava, agora o Jalson Neto, vai aí na quinta posição, o Claudio Dionísio, tentou ainda, brigar para cima dele, não conseguiu, não teve espaço, então, fechou a porta, o piloto da WW, quinta posição para ele, mas olha, olha o Claudio Dionísio, vai tentando de lado, vai no vácuo do piloto, vai tentar na Chiquene, vai tentar na Chiquene, ele será, já está de lado, está com a parte de fora, mesmo assim, ele vai tentar, vai tentar, será, 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 Jalson Neto, vai fazer a freada à frente, quinta posição para ele, vai se mantendo, aí o piloto da WW à frente, do piloto da Fast Race, que está trazendo também, o piloto da WW, Alexandre Cunha, você vê aí, que o Fernando Passos, também vai aí, se consolidando na quarta posição, vai muito bem também, o piloto da Grip Race, vai aí, se desvencilhando, desse pelotão, e olha, o Dionísio que luta, porque o Alexandre Cunha, vem com tudo para cima dele, não obstante, pega, isso será fim, vem no mesmo ritmo, estão na mesma balada, o oitavo, sétimo e o sexto, para essa parte final, agora da corrida faltando, agora menos de três segundos, e o Valky Fernandes, vai torcendo, vai mandando enfiar o pé, e olha o Alexandre Cunha, pode se aproveitar, do Claudio Dionísio, teve um toque, um toquezinho ali, o porta com porta, mas o Alexandre Cunha, vai fazendo outra passagem, e olha o Claudio Dionísio, vai ter que ficar atento, porque tem piloto, está passando aí, é o Bex, o Serafim, olha aí, o grande Dionísio, retada, frenada, toma o X, do Alexandre Cunha, o Alexandre Cunha, não, deixou de tubiar, deu o X, para cima do Claudio Dionísio, e com isso, se mantém sexto, e agora o Bex, o Serafim, vem aí na oitava poção, tentando brigar com ele, por essa sétima poção, que corrida frenética, nós estamos vendo aqui, na segunda bateria, nesse momento, é a briga pela sétima poção, o Claudio Dionísio tentou, mas o Alexandre Cunha, deu o X e fez isso, uma bela manobra mantendo-se em sexto, olha o Fernando Passos, errando, volta para a pista garoto, errou, quase perdeu a posição, mas olha, errou, ainda voltou em quinto, em compensação, está com o Alexandre Cunha, embutindo a sua, olha aí, teve um toque com os pilotos, olha aí, vai ficando agora, na quinta posição, Alexandre Cunha, sexto, Claudio Dionísio, sétimo, Bex, o Serafim, oitava posição, caída agora, para o oitavo, Fernando Passos, ele que chegou até em quinta, hein, você agora vai de carona, um pouco com o Felipe Fernandes, que vai liderando, com a vantagem de 16 segundos, vamos agora, passar rapidamente, pelos pilotos, segundo colocado, Lucas Murno, está aí, o piloto da Bravo Race, terceira posição, para o João Augusto, vai por enquanto, o Sacramento da última vaga no pódio, quarta posição, para o Gelson Neto, piloto da WW, quinta posição, para o Alexandre Cunha, que vai recebendo toda a pressão do Claudio Dionísio, segura, piloto, cai para sétimo, agora, porque o sexto é o Bex, o Serafim, faltando agora menos de um minuto, e olha o Dionísio, tendo que se virar, porque o Fernando Passos, vem com tudo por dentro, olha os pilotos, brigando, o grande Claudio Dionísio, não quis nem sabendo, porta com porta só, deu ele sétima posição, aí o Fernando Passos é o oitavo, nona posição para o Vitor Bié, décimo para o João Marcelo, piloto da Rocha, longe do pódio João, aí o décimo primeiro, Dolores, o piloto da Coa, décimo segundo, para o Moreno Léo Neu, que foi o vencido da primeira bateria, décimo terceiro, para o Vitor Hugo Coelho, que foi o segundo colocado da primeira bateria, décimo quarto, perdão, para o Gabriel Pecli, décimo quinto, para o Felipe Papazicis, décimo sexto, Gustavo Fregoto, que foi o terceiro colocado da primeira bateria, décimo sétimo, o Vitor Perrucho, que infelizmente já abandonou, e aí voltamos com o Felipe Fernandes, piloto da HPR, para vir neste momento, olha, vem para abrir a última volta, vem nesse momento, você agora vê que o tempo já se encerra, e com isso, quando o Felipe Fernandes, passar agora, vazgando para abrir a vigésima terceira volta, significa, que será a última volta, faltando agora, menos de dois quilômetros e trinta, para acabar a prova, vem de ponta a ponta, vem com todo o sossego do mundo, o Felipe Fernandes, ele que chegou a largar na quarta posição, né, se aproveitou, dos problemas do Vitor Perrucho e da galera, assumiu a primeira posição, e não largou mais, aí o Lucas Moura ao segundo, vem o João Augusto se aproximando perigosamente, é o terceiro, olha, teve gente que riu na frente de João Augusto, hein, olha o Lucas Moura, o vento, muda ao contrário, olha o que está acontecendo, e olha, João Augusto, toma drive-thru, e olha que o João Augusto toma drive, tu vai se complicando, tá aí ó, tem punição para pagar, mas olha, quem vem aí agora, para apontar na reta, para receber a bandeirada, já está fazendo a festa, eu posso dizer que não perde mais, Felipe Fernandes, vem, se a segunda bateria, tá aí a fera, comembora o piloto da Ross Power Motorsport, pela vitória dele, tá aí, número 99, vem agora aí o João Augusto, para a cruzada, segunda posição, tá aí, João Augusto, segundo colocado, mas cai para a décima quarta, por isso, segunda posição para o Gelson Neto, por conta da posição do João Augusto, segunda posição para o Gelson Neto, piloto da WW, trazendo na terceira posição, Alexandre Cunha, piloto da WW, comemora, garoto, você é o terceiro, aí o Gelson Neto também, da WW, comemorando muito, quarta posição para o Lucas Mundo, a Bravo Racing, quinta posição para o Bexson, Serapim fazendo pose para a foto, sexta posição, já cruzou em sexto, Claudio Dionísio, piloto da Fast Racing, sétima posição para o Victor Pierre, piloto da KPR, oitava posição para o Fernando Passos, da Grim Racing, doa da posição para o João Marcelo, piloto da Rocha Race, o décimo colocado, o Murilo Leonet, que está ali dando zerinho, está ali, não combinou direito com o piloto Alexandre Cunha, está ali a fecha da WW, aí o décimo primeiro para o Victor Hugo Coelho, décimo, a segunda posição para o Lorenzo Rotti, décimo terceiro, Gabriel Pécle, décimo quarto, por o Felipe Papaziz, da piloto da RKL Motorsports, o décimo quinto também da RKL Motorsports, o Gustavo Prigoto, décimo sexto posição para o João Augusto, que tomou a punição de drive-thru, mesmo ele tendo cruzado a corrida em segundo lugar, o jogo aplicou nele essa punição, por isso que ele caiu de segundo para décimo sexto, aí o décimo sétimo é o Victor Perrucho, que infelizmente já abandonou, e está aí Felipe Fernandes, Gelson Neto e Alexandre Cunha fazendo pose para a foto, esses foram os três, perdão, primeiros que cruzaram a linha de chegada em Dópod, então vamos agora tentar falar com as feras. Obrigado por assistir. Já estou aqui com as três feras desse momento Para falar comigo, o Alexandre Cunha que ainda está Dando zerinho na pista, Alexandre Cunha Pare de dar zerinho na pista E fala com a gente aqui Terceira posição na segunda bateria Olha, herdou essa posição no final Mas parabéns, fala na tua corrida Não, foi boa, graças a Deus Foi uma corridinha que estava mantendo um ritmo Constante, dei umas erradinhas aí Poderia ter sido menos Sofrida, mas foi muito boa Aí estou com o filhão aqui do lado Torcendo Então parabéns, Alexandre, manda abraço Para o pessoal, fala para os teus patrocinadores, aproveita O espaço é teu Então, agradecer aí o pessoal da WW E dar uns parabéns aí Para o primeiro e o segundo colocado também Então parabéns aí para você Terceira posição aí para o grande Alexandre Cunha, então vamos agora Falar com o segundo colocado Piloto da WW, Gelson Neto Gelson Neto, parabéns, fala Na tua corrida, cara Valeu, obrigado Então, foi uma corrida Um pouco Assim, preocupante Porque eu não me adaptei muito com essa pista Uma pista curta Parabéns aí para o Alexandre Parabéns para o primeiro colocado Até levei um susto Porque eu apareci em terceiro E de repente Apareceu em segundo ali Não sei o que Com o João E acabei cometendo alguns erros Na primeira bateria Resolvi parar no box na primeira Para focar na segunda E mesmo assim na largada Também cometi alguns erros E eu escapei E rodei E no final acabou que Foi dando tudo certo E consegui chegar aí no pódio E somar uns pontos para o campeão E você vai mandar um abraço Para a galera Para os seus patrocinadores Fala aí, Gelson Neto Claro Um abração aí Para todo mundo A WW E aí os treinos O Murilão que ganhou a primeira Também E agradecer Os nossos patrocinadores A Lá de Equipamentos Industriais A FF Simpartes A JP Manutenção de Baterias Industriais A TGO A Brasilia English Institute A KEM Projetos de Instalações Friais O seu BBB aí Que é um Um apoiador novo Essa temporada para nós A instalação de câmeras de vigilância E a Forza Auto Center De lanternagem Estrutura de automóveis Então parabéns Para o Gelson Neto Segunda posição Na segunda bateria Piloto da WW Bela corrida Parabéns Então agora vamos falar Com o vencedor Que olha Chegou a largar em quarto Mas quando pegou a primeira posição Meus amigos Não largou mais E olha Passeou literalmente Nessa segunda bateria Então vamos falar Com o Felipe Fernandes Parabéns Felipe Fala da tua corrida Boa noite Gia Dilson Boa noite todo mundo Que está assistindo A minha corrida Eu não esperava Eu não esperava Nenhum pódio Depois que aconteceu Comigo na primeira bateria Mas a corrida Foi boa ali No começo até Eu tive alguns problemas Para fazer ultrapassar No segundo E no primeiro Porque Esse Velopark É muito difícil de ultrapassar Mas depois que teve O toque Entre o Dionísio E o Perrocho Eu consegui passar os dois Em uma curva só E aí foi só Guiar para a vitória Foi só guiar para a vitória Que bela vitória Você quer mandar um abraço Para a galera Para os seus patrocinadores Para a sua equipe Bora aí Quero primeiro agradecer A minha equipe O Luke e o Steves Que vem me dando O apoio desde maio De 2020 A gente começou a entrar Na Liga de AMS agora E agradecer também A galera da Único Dono Que é o nosso patrocínio Bancou 30% Das nossas inscrições Ajudaram muito a equipe E também falar Que quem tiver interesse Em patrocinar a HPR O Instagram É hpr.wwr Então E agradecer também A minha família Que até pode parecer estranho Mas eles me apoiam Nesse tipo de coisa Então tá aí o piloto Da Ross Power Motorsports Alexandre Cunha O vencedor Da segunda bateria Se a primeira bateria Foi vencida Pelo Murilo Leonel Da WW Quem venceu a segunda Foi o Alexandre Cunha Piloto da Ross Power Motorsports Então galera Encerramos aqui O capítulo Da segunda etapa Aqui de Velopark E olha Belíssimas coisas Tô cortando aí Já Gilson Não foi o ganho não Cara Dá um ganho Para o Felipe Parabéns aí Então pronto Tá aí Foi o Murilo Que venceu a primeira bateria E agora você venceu a segunda Então vamos encerrando aqui O capítulo Da segunda etapa Velopark Com belíssimas disputas A galera realmente Nas duas baterias Nos proporcionaram Belíssimos embates Por isso posso dizer Que corrida tivemos hoje Então vamos agora Esfregar as mãos Ansiosamente Porque domingo Oito e meia da noite Teremos mais corrida De emoção aqui Na tela da sua Da nossa Língua Map Deixa aquele like pessoal Não é pra mim Não é pra o Rodolfo Não é pra Liga É pra os pilotos Pra proporcionarem Sempre Essas excelentes disputas Como sempre Temos acompanhado aqui Desde o início Do nosso campeonato Então eu só tenho A agradecer a vocês Deixa aquele like Uma boa noite Até o próximo domingo E eu Fui Luzes vermelhas Agora é o que o piloto faz E vencer o grande prêmio da Áustria E aí E aí Obrigado.